Fala aqui, cadê a moto? Não consegui achar ainda. Qual é? Qual é? Pará. Quebra meu galho aí, cara. Ajuda a arrumar minha motinho lá, cara. Não tô aguentando mais essa exploração aqui. É menores, brother. O que de menores? Sua mãe desse, porra? Menor, palhaçada. Mas eu tenho partes aqui que ainda estão em fase de crescimento. E são consideradas de menores. Quer ver o dedo de moça? Quero! Ó, mas eu tenho aqui umas partes de maior que... Pô, se tiver jogo aí... Qual foi? Tá maluco? Me ajuda aqui. Virou gay, é. Eu não? Por quê? Não, pra estar em cima da marraia, virou gay. Ai, menores, se tu fosse hétero, tu teria chance comigo, brother? Não faleci com ele. Que isso? Vai. Comigo, tu tem todas as chances. Coitado, era melhor predito que era gay. Pará, o teu passe comigo é livre. É só me mostrar o documento. E ter coragem. Outra hora, Brit. Outra hora. Agora, quanto a moto, eu consigo resgatar. Agora tem que rolar uma certa grana já que a marraia não quer colaborar, né? Não quer colaborar? Porra, meu irmão. Eu não tenho grana. Então não tem moto. Não tem moto, não tem problema. Eu vou botar na mídia uns nude. É, tranquilo. A senhora não sabe com quem a senhora está se metendo, viu? A senhora, tome cuidado. Eu estou armado. Com uma arminha de merda, né? Isso não mata nem defunto. Eu não sei do que a senhora está falando. Vai fazer o sócio? O que tu não sabe? Que eu tenho fotos, eu tenho vídeos, eu tenho masturba... Olha a pará! Mas não tem problema, não. Não tem problema, não. Que se postar, vai ser facinho. Todo mundo baixa porque o arquivo é pequenininho. Tá bom, tá bom. Eu vou recuperar a moto. Ih, mudou de ideia rapidinho aí. Deve ser pequenininho mesmo. Um bibelo... Posso ver? Não! Tá tocando. Cadê meu celular? Tá aqui, agora tá tocando. Posso pra ela? Por favor, posso pra mãe? Posso pra ela. Graças, até aqui. Corre ali. Alô? Aqui, ó. Moacir. Tá vendo? Sabe o que é isso? Ele deve estar enfiado num bar, deve estar bêbado e tá me ligando agora. Mãe, ele deve estar duro. Isso era o que eu queria ver há muito tempo. Alô, que que foi? Como é que é? Não. Ah, é? Não, não tô... O quê? O que que é? Do sequestro? Sequestro? Aham. Aham. Tá bom. Tá bom. Então se... Aham. Tá... Então tá. Então tá. Aham. Beijo. Ela manda beijo pro sequestrador. É, tem boa relação com a senhora. Beijão, porra. Cara, beijo. Caraca, cara. Tá vendo? Do celular do Moacir, cara. Os caras sequestraram ele mesmo. Ai, meu Deus do céu. Ai, que bobeira. Ai, mãe. O que é que houve, graças? Ai, nada demais. Nada demais. O Moacir foi sequestrado. Meu Deus, mãe. Como nada demais? Eles podem estar matando o Moacir a qualquer momento. Impostas. Querido, com a idade do Moacir, um vento tá matando ele a qualquer momento. Para, mãe. Ele é meu pai. O que eu vou fazer da minha vida sem meu pai? A mesma coisa. A mesma coisa. O Moacir nunca serve pra nada. Parece ter bolso de pijama, não serve pra nada. Calma. Ai, co... Brite, calma. A gente tem que manter a calma. Não faz bem pros nervos. Para! Pelo amor de Deus. 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 Gente, chega de ser agressivo. Chata, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não leva a lugar nenhum. É verdade. Eu sou bem. Tá? Você sabe que não pode ficar nervosa, filha. Você normal é assustadora. Nervosa. Parece que a gente tá maratonando o filme do Exorcista. Calma. Ô, Graça. Quê que você vai fazer agora? Eu não sei. Eu não sei o quê que eu vou fazer. Eu não... Eu queria saber. É... Dá pra quanto na tabela? O negócio de valor de sequestro. Ô, Pará, você podia bem ajudar a gente nesse caso, né? Olha, olha... Ou a moto ou o Moacir. Os dois têm que rolar grana. Calma aí. É avaliar, avaliar com calma. A moto. A moto traz dinheiro. O Moacir é prejuízo, eu fico com a moto. Não, mãe! Que isso, mãe? Que isso, brother? Uma moto, a vida do Moacir. Ô, Pará, foca no Moacir. Foca no Moacir. Não vai focar aí, Moacir. Vai focar na moto, porra. Mãe! É o que manda aqui. Não, não! Ah, porra! É eu, hein!